Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje estamos em Laranjeiras, na rua Professor Luiz Cantanhede, parte baixa da rua, muito pertinho da Clínica Perinatal, Rua General Glicério, Farto Comércio e Condução. Vamos lá, é um prédio muito charmoso, pequeno, tipo casa. Estamos num apartamento de fundos, muito silencioso, claro, arejado, com uma vista lateral para o Cristo Redentor. São 88 metros quadrados, parece mais. São três quartos, três banheiros, ótimo para modernizar. Condomínio baratinho, entre R$ 400 e R$ 500. É direito alto em todo o apartamento. E vamos lá, vamos começar mostrando o salão, que faz dois ambientes. É direito, que permite fazer aquele trabalhinho de gesso, projeto de iluminação. Ainda fica uma altura muito legal. Temos uma vista lateral para o Cristo Redentor. Outro ângulo do salão aqui. O salão possui uma integração com a cozinha estilo bar, a famosa cozinha americana. Um bom balcão. O apartamento está sendo utilizado como uma espécie de depósito nesse momento. Ele está com diversas coisas que não fazem parte dele no dia a dia, né? Então eu peço que vocês deem um pequeno desconto. Vamos lá, temos o hall de entrada. Aos adeptos de cozinhas mais abertas do que essa, creio que você consiga aumentar essa integração. Claro, chamando um profissional para te dizer se pode ou não pode, né? Porque eu só dou a ideia. Caso você não precise de três dormitórios, eventualmente, você pode tirar essa parede de cá, ampliar o seu salão, fazer um belo L, né? E ampliar para um terceiro ambiente de salão também. Ficando ainda com dois dormitórios, sendo uma suíte. Galeria de circulação para entender a distribuição dos cômodos. Primeiro quarto, segundo quarto, aliás, enorme. Suíte e banheiro social aqui à esquerda. Vamos começar mostrando o primeiro quarto, que já tem um tamanho legal. Persiana externa de PVC. Aquele mesmo visual lateral, Prio Cristo Redentor. Notem que além do espaço de uma cama Queen, ainda sobra um bom espaço aqui, né? Dá para botar bancada de trabalho e estudo. É um quarto bem legal. Segundo quarto, esse já é bem grande. Esse dá para botar cama aqui em size, se quiser. Mais a bancada de trabalho e estudo. Tem um blackout de rolo. Pré-disposição para um armário aqui. Na verdade, é uma estrutura de armário. Ela está ótima, tá? Se você quiser colocar portas de correr, você aproveita a estrutura desses armários. Ou se quiser deixar aberto assim também, é uma ideia legal. Aqui na galeria de circulação, tem um rebaixo de madeira. Você pode trocar, de repente, por um outro tipo de rebaixo e aproveitar a altura para fazer um bom maleiro, né? Vamos lá. Banheiro social completo. A bancada em mármore e cuba sobreposta. Uma ventilação indireta. Box blindex. A suíte dá para um prisma muito ventilado. Tem armários grandes ali do lado de lá. Notem que ela é uma suíte bem espaçosa, né? Os armários do lado de lá dá para colocar uma cama grande também. Tem bastante coisa guardada aqui. Mas dá para ter uma ideia do tamanho, né? E banheiro da suíte. Ventilação e iluminação naturais. Tem um janelão ali, né? Bancada em granito. Armário sobre a bancada. Uma banheira grande. De alvenaria com banquinho do lado de cá. Misturadores independentes. Vamos lá. Voltando, então, pela galeria de circulação. Vamos à cozinha. Aqui na cozinha nós temos essa bancada em granito bem grande, né? Com a cuba de aço inox, torneira direcional. Bom balcão aqui da integração, né? E lá em cima mais armários. Acompanhando o mesmo padrão dos armários aqui sob a bancada. Com os gavetões também, né? Espaço para fogão grande. Essa é a vista que você tem aqui do seu balcão para o salão. Tem um espaço para geladeira grande, fogão grande. Bastante espaço para planejar armários. A área de serviço. Ah, a dependência de serviço está aqui atrás. Então, se você quiser ampliar a sua cozinha, eventualmente você pode retirar aquela parede ali e aumentar, levar a sua cozinha até aqui ao fundo, né? Lembrando, com o auxílio de um profissional. Tem uma cama de alvenaria planejada. A dependência de serviço, né? Tem mais umas prateleiras lá em cima. Banheirinho de serviço está aqui atrás. Já já eu mostro. Deixa eu primeiro mostrar essa lavanderia. Que é bem espaçosa. Completamente independente da cozinha. Isso é legal, porque já que a cozinha é integrada com o salão, né? Ninguém vê as suas roupas penduradas. Ela está aqui escondidinha, discreta. Porta de acesso de serviço. Notem que tem espaço para mais um freezer aqui, além da máquina de lavar grande, né? E o tanque. E aqui as dependências de serviço. Ah, deixa eu só mostrar o outro ângulo da cozinha. E aqui as dependências de serviço, que eu já mostrei. Com o banheirinho completo. Dá para colocar box blindex, inclusive, ali se quiser. Tem ventilação indireta ali para a área de serviço. E aí, pessoal? Conforme eu comentei, o condomínio é muito barato. Apenas um lance de escada. Muito pertinho do comércio, condução. Lembrando, pessoal, que a qualquer momento vocês podem dar uma paradinha nos nossos vídeos. Tirar do modo tela cheia e ter acesso na descrição. Todas as informações pertinentes ao imóvel. Como metragem, valor de condomínio, IPTU. Valor de venda, de aluguel, quando é o caso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Clique no link com todas as informações. Não deixe de assistir os outros vídeos de visitas guiadas e narradas da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo! Clique no link com todas as informações. Obrigado.